olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos é hoje o dia pelo menos pra mim foi ótimo hoje eu ganhei muito terno e só ganhei terno nas 11 nas 14 nas 18 só não ganhei na coruja que eu mudei os ternos se eu tivesse repetido os ternos nas 18 teria ganho mais um terno aí viado porco e leão eu estava com muito palpite agora na águia na coruja mas tá bom mas hoje foi ótimo hoje deu para encher o talo aí legal eu para recuperar esses dias para trás eu não estava ganhando só mexariazinha para salvar o jogo hoje foi talo com pressão tá bom e espero que muita gente aí tenha ganho né tudo aí foi o palpite que a gente passou e o viado né os palpites que a gente colocou aí na parte da tarde nos vídeos vieram os bichos na cabeça é isso é uma casa pessoa que gosta de jogar no grupo se deu bem antes de começar a dar os palpites um forte abraço é todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite pra galera né hoje um abraço especial é para o meu grande amigo fragno e também passou as duas filhinhas e a gabi ea emery que tá com canalzinho chique diário da gabi e da emery a peça os parceiros e parceiras também para dar uma conferida no canal aí do nosso amigo fragna e das suas filhinhas gabi e emery beleza abraço aí para o Wagner Castro o geléia lá do praia grande mauá no rio de janeiro o leandro oliveira alana rodrigues a eloar rodrigues lá de queimada nova meu grande amigo adair rodrigues e também manda um abraço especial para toda a galera lá de brasília de minas e também para cléo silva um abraço aí para o jailson do brejo lá em pernambuco abraço aí para o aldo loterias o nilton da loteria também e o tarcísio forte abraço meu grande amigo tarcísio também faz umas matemática boa no bicho não é tarcísio abraço aí para a sonha também para o japa hoje eu só não ganhei na loteria do rio porque não deu para me julgar lá no rio de janeiro deu inflamação na máquina eu terei ganhado o terno da sonha hoje eu fui hoje eu dei uma volta nos canais aí e copiei uns 20 terno nos outros canais é muito bom terno de grupo é a melhor coisa que existe para jogar no mundo jogando muito terno e muito duque terno assim você tem que escolher dois gol eu por exemplo eu estava com palpite hoje no do no touro elefante e leão aí sai misturando touro leão e águia touro leão e e sai misturando geral e nas 14 horas foi aquele esquema que eu vi faltando as dezenas 33 a 3 e meia formei macaca e cobra quer dizer quando você tem aquela opção de dois bichos aí você sai misturando faz dar esse terninho aí ó colou com o gato bom então amanhã amanhã dia 20 de fevereiro de 2018 amanhã dia do peru dia da águia dia do cachorro dia do avestruz amanhã é uma festa cheia de bichos do dia né então na loteria local aqui deu 810 que dá 018 do cachorro e lá no essa é 810 307 307 com 370 essa já dá águia 307 águia que deu aqui nas 18 a 370 307 tá repetindo muito novo essa 671 que deu no quinto prêmio na nas 18 horas lá vi 0671 e hoje eu vi a 0617 passei pra galera ontem lá no rio 794 que dá 479 do peru segundo prêmio é 751 que dá 517 aí do cachorro lá no terceiro pelo 201 que dá 120 do cachorro 102 do avestruz essa 197 da 179 do peru 917 do cachorro 719 do cachorro lá no quinto prêmio deu a 205 que dá 520 do cachorro da 502 do avestruz nas 14 horas e 068 aí ó tá 806 608 da águia lá lá no quinto prêmio lá no quinto prêmio lá no quinto prêmio lá no quinto prêmio deu a 701 essa foi o que eu caprichei joguei 0107 com palpite na águia mas mas pouco mas tá bom essa dá a 017 aí do cachorro lá no quinto prêmio dá 107 da águia nas 18 horas essa 719 aí as inversões que eu falei guria mesmo aí da 97 né lá no sexto prêmio deu a 069 essa da 906 da águia beleza lá no sétimo prêmio deu a 370 que virou virou o mesmo esquema e na coruja 671 essa meia 71 da meia 17 do cachorro lá no quarto prêmio deu a 042 que dá 420 do cachorro 204 do avestruz lá no sétimo prêmio deu a 302 que dá 320 do cachorro e a 203 do avestruz do avestruz é isso amanhã então dia 20 as dezenas dominante é o 20 o 22 o 00 e o 02 os bichos do dia amanhã ó peru tigre cachorro avestruz águia e faca a dupla peru e águia e o terno peru águia e cachorro e as minhas boas joga invertida e também algumas duplas e aí há algumas centenas boas aí para amanhã Alguns duplos de dezenas bons aí pra amanhã Tá aí alguns ternos bons aí pra amanhã E os grupos bons aí pra amanhã Peru, águia, cachorro, porco, elefante, vaca, borboleta e macaco Vamos aí a saideira agora Muito bem, então tá aí os palpites então Para o dia 20 de fevereiro de 2018 Amanhã que é dia do Peru, dia do Ovestruz, dia da Águia Então ó Tomara que amanhã você já tá Hoje, pelo menos pra mim foi bom O dia que não dá eu já falo que não deu mesmo Hoje deu pra recuperar legal Esses dias aí eu tava ganhando Mas só a conta de pagar o jogo Hoje já melhorou Então ó Forte abraço aí a todos aí, ó Boa sorte É, que beleza do meio E aí